A identificação, então, é o processo que me permite mostrar como se chega a um sujeito desde a fala e estabelecer a realidade e a ação. A fala, então, pode ser uma declaração de amor, pode ser uma queixa, pode ser uma teoria, pode ser o relato da própria história, pode ser, inclusive, a pergunta pela realidade. Em essa fala se localizam os significantes e que o sujeito, identificando, enuncia, e com os quais se produz a identificação. Seguindo Lacan, dizemos que a identificação não é com a pessoa, mas com a coisa, não é com a pessoa com a coisa, sino enquanto significantes. A identificação do sujeito identificando é com um significante vacio de conteúdo, mas, enquanto simbólico, como forma de enquadramento de um vacio. O sentido, então, se produz na montagem da cadeia significante. Cada significante se articula com outro significante em uma cadeia e daí produz essa cadeia significante que produz como efeito o sujeito. O sujeito identificando, como identificado, se realiza em um investimento libidinal. O significante é acompanhado, então, de uma carga afetiva que provoca simpatia ou antipatia. Lula. Provoca simpatia ou antipatia. Lula é um significante vacio que só vai ter sentido na medida em que se articula com outros significantes e acompanhado por uma descarga afetiva. O investimento libidinal se faz através de descargas no circuito pulsional. E aí é interessante, então, nós temos a identificação com o significante e a descarga afetiva. A descarga afetiva se dá no registro do circuito pulsional, segundo a psicanálise. Esse circuito pulsional está estabelecido pelo que se chama em psicanálise pulsões parciais. O tom de voz, o olhar, o falo, a oralidade, a analidade e o olfato. Quer dizer, eu estabeleço relações de identificação significante, mas, além da identificação significante, há uma relação de cargas e descargas afetivas. Essas cargas e descargas afetivas se dão pela via da pulsão. O tom de voz. Tem pessoas que falam e você, não importa o que falem, você fica irritado só com o tom de voz dela. Não tem nada errado, mas você se irrita igual. Tem pessoas que falam qualquer bobagem e você dizem, nossa, que bonito que ouvi falar. Isso é uma relação de cargas e descargas afetivas no registro da pulsão parcial. Quer dizer, produz o laço, o tom de voz. Um olhar, que alguma vez paquerou, que alguma vez na sua vida ficou paquerando, sabe o que um olhar representa? o olhar do pai na mesa quando você senta e pega a comida com a mão. Um olhar do pai e você sabe o que representa. Quer dizer, o olhar de algum modo produz outro laço. Quer dizer, há olhares que são cativantes. Tem muitos relatos clínicos e isso que nós investigamos como grupo de investigação na PUC em relação com o olfato. O olfato em psicanálise nunca foi considerado propriamente uma pulsão, mas nós estamos tentando pensar uma sexta pulsão, junto com o pessoal da Argentina, uma sexta pulsão que seria do olfato. Muitos relatos clínicos falam, sobretudo, relatos de mulheres, onde a mulher diz, ah, é um vagabundo, é um imbecil, mas tem um cheiro que é particular. Não sei o que ele tem, mas tem um cheiro e não é perfume, não estou falando de cheiro padronizadamente bom, estou falando de um cheiro que produz laço. Isso que é interessante. É interessante também o cheiro que produz laço quando a gente vai em determinados lugares que são de culturas diferentes. Quando eu fui pela primeira vez à Itália e entrei em um restaurante, achei que estava entrando na casa da minha avó. E quando fui para a Espanha pela primeira vez, pensei que estava entrando na casa da minha outra avó. E fiquei mais alegre, mais contente, mais simpático com as pessoas. Quer dizer, aquele cheiro de comida produziu um laço diferente. Quer dizer, há cheiros que, de algum modo, provocam laços de ligação ou de rejeição. isso é o que nós podíamos pensar no circuito pulsional. A pulsão não é outra coisa que é algo que produce um laço em relação com um objeto. Então, um tom de voz produce laço, um olhar produce laço, um cheiro produce laço, ou não, ou o contrário. O sujeito identificando, então, identifica imaginariamente seu complemento parcial, pulsional e inviste no objeto. O objeto pode ter a forma de um objeto de arte, uma mercadoria, uma pessoa, uma atividade, esporte, militância, ofício, ritual. o objeto é articulado em tom de modo significante, o que permite inserir esse objeto enquanto significantizado dentro de um conjunto significante e produzir um sentido na cadeia. A articulação entre o circuito pulsional, sistema de cargas afetivas, e cadeia significante, discurso, estabelece, então, o processo de identificação do sujeito identificando. O significante no qual o sujeito identificando se identifica é alojado em um traço. O traço é a diferença originária que permite acolher o significante vacio. Vou explicar. Então, nós temos uma identificação que é a identificação significante. O significante é algo a partir do qual o Wesley e o nos identificamos. O significante é A, eu digo A, Wesley disse A, e a gente se identifica nisso. Esse significante, em tanto vacio, estabelece relações com outros significantes e produz cadeias significantes. Junto com isso, há cargas e descargas afetivas que se estabelecem no registro da pulsão, que eu falei, um olhar, eu olhei e disse A, é isso mesmo, um cheiro, um tom de voz. analidade, que não é outra coisa que as relações de troca de objetos, nós podemos falar depois mais tarde disso. Se de algum modo então se estabelece um vínculo. Agora, esse significante com o qual eu me identifico só pode ser acolhido na medida em que, e aqui há um elemento que Lacan introduziu no Seminário 9, em 1961, 62, é na medida em que existe algo assim como um traçonário, disse Lacan. O traçonário é o que acolhe o significante mestre. Eu me identifico com o significante trabalho. Esse significante é acolhido pelo que Lacan chama de traçonário. Agora vamos explicar então o que significa esse traço, que é a diferença originária que permite acolher o significante vacio. Ser idêntico a si mesmo é representado como A igual a nos vimos antes. Isso, nos vimos esse A igual a passa agora para a frente. Mais, mais, aqui. Esse A igual a A então pode ser entendido a tosse de Dora que eu falei a paciente de Freud. Freud sempre escrevia que dizia que é bonita a casa de Freud em Áustria, em Viena, você tem que tocar, tinha que tocar a campainha, entrava por uma porta, uma portinha grande, mais ou menos, que dá para entrar um carro. Você caminha até um lugar que tem umas escadas, então, sobe as escadas e já chega no apartamento de Freud, onde Freud atendia. E Freud escreve que ele já escutava os pecinhos da Dora muito rápido, caminhando, correndo, quase correndo pelas escadas do apartamento para chegar ao apartamento, do prédio de Freud para chegar. E ele sentia a tosse de Dora aparentemente também. É interessante, a tosse de Dora dizia a tosse do pai de Dora. Mas se eu posso dizer que a tosse de Dora é a tosse do pai de Dora, porque é diferente. a tosse de Dora é e não é a tosse do pai de Dora. Isso que Freud chama de identificação histérica, Lacan vai destacar esse processo para chamar de traçonário e dizer que isso é a identificação originária. A identificação primária é com o pai, mas a identificação originária é com traçonário, diz Lacan. o traçonário é aquilo que é e não é o jeito da mãe, é e não é o jeito do avô. É interessante que nós, às vezes, nos descobrimos quando somos pais, falando o mesmo pedaço de frase que nosso avô falava ou que nosso pai falava, ou nos descobrimos usando o mesmo tom de voz que ele. Se de algum modo há um jeito que foi de algum modo capturado, podemos dizer, esse lugar que é e não é é o que permite que possa ser inserido aquilo que Lacan chama de significante. Quer dizer, o traçonário é essa diferença originária que permitiria acolher o significante, trabalho. é como se um vacio ou traçonário acolhesse outro vacio ou de significante e a partir daí poder fazer sistemas de equivalência e de igualdade. Nesse sentido, posso falar, por exemplo, do barco de Teseo. Teseo vai levar o barco para consertar e vai ter que trocar as peças. Então, o cara que está arrumando o barco de Teseo, com todas as peças que sobram do barco de Teseo, vai construindo outro barco. É interessante, aí a pergunta é, qual é o barco de Teseo? O barco velho ou o novo barco que foi reconstruído? significante, o barco de Teseo, é e não é aquele barco novo e é e não é aquele barco que se construiu com as peças do barco de Teseo. Nesse sentido, também podemos ter o exemplo do rio de Heráclito. O rio de Heráclito é e não é o mesmo rio. Tem uma meia de Loc também. Eu fiquei colecionando coisas que são e não são. Loc tinha uma meia aparentemente que ele consertava fazendo buraco e John Loc colocava parches, pedaços de tecido. Até quando a meia de Loc era a meia de Loc digamos? Até quando você podia colocar pedaços de tecido e dizer que essa era a mesma meia? A meia era e não era a meia de Loc o trem da Sons do popular trem da Sons do samba o trem da Sons é e não é o mesmo trem. Nós podemos dizer que o trem da Sons é outro. Você pode colocar qualquer trem lá, mas continua sendo o trem da Sons. Esse significante de algum modo pode nomear uma relação de igualdade de equivalência porque de algum modo está baseado em uma diferença originária que possibilita que algo possa ser colocado como uma relação de equivalência. Quando nasce uma criança diz olha igual ao tio José de lá de Piracicaba e você diz mas é uma criança que acabou de nascer o tio José tem 74 anos mas é o mesmo jeito é o jeito dele está vendo é ele aí por que nós podemos fazer essas relações de equivalência justamente porque de algum modo pressupomos a lógica funciona a partir de uma diferença a partir da qual se podem fazer relações de equivalência Lacan chama a atenção para um caso de um sujeito de uma história onde um sujeito que era criado por um patrão fazia sempre o mesmo processo e o patrão morre e aí fazia um luto do patrão que morreu e o criado uma noite vê um ratinho saindo e ele diz é o patrão aparentemente ter feito o mesmo percurso que o patrão alguma coisa assim quer dizer por que esse criado consegue fazer a relação de equivalência ou de igualdade entre um ratinho e o patrão justamente porque a igualdade ou a equivalência se faz sobre a base da diferença então ele diz é preciso do ponto de estar lógico que a diferença seja originária para poder acolher um significante que possa estabelecer relações de equivalência com outros significantes e aí poder construir séries então a lógica da identificação onde eu posso me identificar com um elemento de meu pai ou posso identificar com um significante de algum modo funciono a partir sobre a base da diferença dá para entender a ideia então esse A igual a A pressupõe esse Einziger-Suck Einziger-Suck é uma expressão que Freud utiliza em Psicologia das Massas e Análisis do EO e Lacan retoma em um outro sentido para introduzir essa noção de diferença e poder fazer as relações de equivalência então ser idêntico a si mesmo é representado como A igual a A isto significa que temos um objeto A com propriedades definidas e estáveis quando essa identidade como unidade de predicados muda um dos elementos no tempo então temos uma diferença no tempo T1 temos A igual a A no tempo T2 temos A igual a A linha no tempo T3 temos A igual a A N linhas ou seja na medida em que A estabeleça mudanças em pelo menos um de seus predicados aí eu vou ter relações de equivalência diferentes no tempo quando essa identidade é estabelecida no espaço podemos ter um espaço segundo propriedades relacionais e igualar duas gotas de água por exemplo como sendo a mesma gota de água essa é uma história de Leibniz Leibniz disse que uma gota de água com as predicadas exatamente iguais a outra gota de água na verdade é a mesma gota de água ele coloca o espaço como relacional então ele disse que uma gota de água com todos os predicados é na verdade a mesma gota de água não tem duas gotas de água exatamente iguais a concepção primeiro tem que ser diferente de A no sistema de idealismo transcendental Schelling então disse que o princípio de identidade não é primário senão que é o princípio da diferença que é primário e a partir de aí eu posso estabelecer razões de igualdade para considerar A igual a A devemos partir primeiro da diferença essa diferença é um vacio ocupado pelo evento A assim A é igual a A sobre a base da diferença onde A é e não é A dá para entender com esse exemplo ou seja eu quero evitar a frase de efeito vir aqui e dizer A é e não é A sem explicar a função lógica vira apenas frase de efeito o que eu quero eu estou sendo um pouco devagar e pesado porque o que eu quero não é que isso seja apenas uma frase de efeito A é e não é A senão que se entenda do ponto de vista lógico que A é e não é A entendem isso então se eu consigo entender que A é e não é A porque para estabelecer a igualdade eu preciso primeiro a diferença nesse esquema então podemos falar do trença das 11 como eu falei do jeito da mãe da filha da tosse de Dora e do pai de Dora assim então os significantes são acolhidos no vacio do traçonário da diferença originária assim cada significante a cadeia significante acolhida a partir do traço vacio produce um sujeito aí se voltamos outra vez a produção de sujeito então temos do ponto de vista lógico uma diferença originária capaz de acolher um significante vacio que estabelece vínculo com outros significantes que articula uma série significante e aí se produce um sujeito como suposição como efeito e como posição e a partir daí então eu posso introduzir o registro pulsional onde eu estabeleço laços e a partir daí eu tenho então o dispositivo conceitual ordenado entre lógica significante e registro pulsional para estabelecer as relações de identificação dá para entender então não se trata de uma identificação em tanto identidade de que eu sou igual a mim mesmo porque sou igual aos meus próprios atributos porque quando meus atributos mudam então eu teria que ser outro para poder acolher essa diferença onde eu sou sempre outro eu preciso de uma outra teoria de um outro modelo teórico um outro dispositivo que me permita dar conta disso então aí eu lanço mão dessa teoria de identificação analiso o que significa identificação em tanto processo pego os elementos de Lacan e tento estabelecer a lógica de identificação a partir do significante e do e do laço pulsional e aí eu agora estou em condições de ter um dispositivo teórico para dizer por que nos identificamos como é que estabelecemos identificação com nosso próprio corpo com nosso parceiro de relações amorosas ou com nosso grupo com o grupo com o qual posso fazer política posso criar uma comunidade posso levar aliante um projeto de vida em comum já são dez e meia então eu vou pular uma parte que tem a ver com a construção desse sujeito para ir diretamente ao ponto em questão eu acho que fica mais ou menos claro o que eu faço aqui é agora demonstrar o funcionamento desse dispositivo mas me parece que com os elementos que di a gente pode mais ou menos ter uma ideia do que significaria identificação significante e laço pulsional que isso é o fundamental né em as relações amorosas então Freud disse que o amor o amor não é outra coisa que uma uma relação narcísica que uma relação narcísica é interessante isso Freud caracteriza o amor como uma relação narcísica uma relação narcísica é autoerótica que se narcisista é aquele que tem a si próprio como objeto de satisfação eu tenho objetos de satisfação né externos a mim eu faço laço faço escolha de objetos externos a mim eu me satisfaço com objetos externos mas eu também tenho satisfações autoeróticas eu me satisfaço com meu próprio corpo o narcisista seria aquele que tem como seu próprio corpo como objeto de satisfação a relação amorosa diz é uma relação narcísica é interessante porque quando a gente pensa em relação amorosa pensa em relação com o outro como é que eu escolho o outro Freud disse que disse várias coisas mas há uma que eu quero destacar aqui Freud diferencia então dois tipos de amor o narcisista e o anaclítico ou de apoio o o amor narcisista é aquele que se estabelece a partir da imagem que eu projeto do meu próprio ideal no outro quer dizer eu me apaixono não pelo que o outro é senão pelo que eu projeto no outro de meu próprio ideal quer dizer eu encontro no outro a âncora o lugar onde eu posso alocar aquela imagem ideal do meu próprio eu daquilo daquilo que fui daquilo que eu sou que eu imagino que sou ou daquilo que eu gostaria de ser quer dizer o ideal de mim mesmo é projetado no outro e eu me apaixono do ideal que eu projetei no outro isso é interessante tem amores amores idílicos amores ideais onde o outro é aquele lugar no qual eu coloco meu próprio ideal meu ideal do eu a partir desse ideal que eu coloco eu faço com que o outro responda desse ideal quando o outro não responde desse ideal eu me frustro e aí o amor cai aqui em São Paulo acho que tem uma expressão que diz amor que não sobe a serra não é? tem amor que é em Santos e que não consegue subir a serra eu acho que esse é um bom exemplo o amor de verão o amor que não sobe a serra é esse amor narcísico onde eu me apaixono pelo ideal do eu no outro aquele que responde a todo o ideal que eu coloco no outro quando o outro aparece com seu próprio real quando ele não responde ao meu ideal aí o amor cai é o que Lacan também chama de amor imaginário e que está muito claramente colocado nos amores de relatos de cavaleria a princesa loira de cabelos compridos na torre do castelo que pentea seus cabelos e o homem viril que luta no campo de batalha então o homem viril corajoso que luta no campo de batalha manda cartas para a princesa que está penteando os cabelos e vice-versa aí eles tem um amor apaixonante fantástico genial perfeito até que o cavaleiro vai para a torre aí ele dorme uma noite com ela e aí o cabelo da princesa embaralha não é tão penteadinho assim ela fica toda embaralhada fica com olheira ele tem cheiro de julê não é tão cheiro ruim mesmo quer dizer tanto um quanto o outro deixam caer essa imagem do ideal que tinha sido colocado pelo parceiro e tanto um quanto o outro deixam aparecer o real do corpo do outro quando esse real do corpo do outro aparece o amor narcísico cai Freud disse que o amor acaba quando acaba o ideal o amor acaba Lacan acho que é um pouco mais otimista ele disse que há um amor que é um amor verdadeiro que há um dom de amar Lacan avança nisso e avança de um modo que nos faz interrogar a nós por que que tem amores que aparecem que continuam apesar do cheiro de julê do marido ou justamente por isso digamos por que que justamente por isso por que que aparece esse real e é esse real o que faz laço né aí então nós temos um outro modo de conceber o amor já não como meramente narcísico já não como meramente imaginário sino a partir da emergência do real que produce laço e estabelece um amor para além do narcisismo poderíamos dizer assim né é interessante é um tipo de amor que se sustenta justamente na aparição do real isso é o que Lacan chama do dom de amar o que com Lacan poderíamos dizer chama de dom de amar Lacan nunca falou do julê dos maridos isso isso corre pela minha conta mas com Lacan eu me autorizo a pensar que esse dom de amar do qual for a Lacan é aquela emergência do real que justamente em vez de fazer acabar a relação é aquilo que produz o laço né vou explicar de outra maneira a relação entre a mãe e o bebê é uma relação de demanda e de satisfação de demanda né eu falei no início que o bebê chora e a mãe vai lá e troca a fralda o bebê chora e a mãe dá o peito o bebê chora e a mãe faz dormir o bebê chora e a mãe sei lá faz massaginho para as cólicas quer dizer há uma demanda e há uma tentativa de satisfação da demanda mas há um outro elemento para o qual Lacan aponta que é interessante a mãe aparece não apenas com a satisfação da demanda mas também aparece com sua própria falta quer dizer a mãe aparece justamente com aquilo que ela não tem com aquilo que ela não tem com aquilo que ela tem de carente poderíamos dizer tem de falta tem de vacio né a mãe entrega de algum modo alguma coisa mas também não entregar alguma coisa quer dizer entregar seu vacio entregar sua falta entregar sua carência né aparecer com seu desejo aberto né poderíamos pensar é um modo também de doar algo para esse filho o que? a falta um filho que é criado com a satisfação absoluta de todas suas necessidades e demandas não tem qualquer possibilidade experimentar o aberto podemos dizer assim a ausência a falta né e é essa falta o elemento constitutivo para que esse sujeito possa vir a ser sujeito de desejo em psicanálise dá para entender a ideia quer dizer a mãe está aí em uma relação de demanda e satisfação da demanda mas também está aí na posição de carente também está aí na posição de alguém que manca poderíamos dizer assim de uma mãe que não é perfeita porque se fosse perfeita mataria o indivíduo mataria o sujeito se a mãe fosse absolutamente perfeita ela acaba com a vida do sujeito acaba com a subjetividade desse sujeito esse sujeito para ser sujeito em tanto sujeito sujeito de uma falta sujeito de desejo precisa que de algum modo a falta lhe seja entregue e essa falta lhe entregue a partir de uma mãe que aparece como ausente que aparece como carente que aparece como precária que aparece como não suficientemente perfeita dá para entender a ideia aí diz Lacan esse é o dom de amar a mãe dá aquilo que não tem a troco de nada quer dizer isso é o que faz aparecer o real enquanto real porque na medida em que a mãe satisfaz a demanda do bebê com um objeto podemos dizer que tampona o desejo da criança mas quando a mãe aparece com sua própria falta o real aparece quer dizer esse sujeito tem que se haver com seu próprio desejo de alguma forma tem que se haver com sua falta e ele vai ter que fazer alguma coisa com isso procurar substitutos dar um jeito ou soportar isso estabelecer relações de troca é possível na medida em que uma falta aconteça como originária haja um dom uma falta ou um excesso isso que é interessante Lacan utiliza a noção de dom resgata a noção de dom de Lévi-Strauss e Lévi-Strauss resgata a noção de dom de Marcel Mauss Marcel Mauss vai mostrar que as relações de troca só são possíveis